Cheguei nesta terra de gente faceira Entre verdes matas e um céu cor de anil Cresceu o pé de cedo no chão do Brasil Virou tradição, teu povo cantou Lembrança feliz que o tempo deixou Quisera voltar e viver sempre aqui Nas lindas barrancas do rio Tacuari Passei no verde pra ver sete quedas Que é um doce murmúrio no meio da selva No encanto festivo onde a passarada Em doa corjeios fazendo alvorada É um sonho feliz, um feliz alvoroço Rincão adorado, meu suma do grosso O regresso às terras aonde nasci Levando saudades da gente daqui Do cantar do estonho, do jaó na mata Da branca araponga e do bem-te-vi Das garças voando, turistas pescando Nas margens floridas do rio Cuxi Amém Amém